Música 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 Vamos juntos, tipo, todos juntos! Cállese! A la 5ª... Vamos, amigo открывador! A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! 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 Aplausos 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 Inscreva-se. Aparar, de frente a aparar! Aparar, de frente a aparar! Aparra! 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 Defensa Áparra! Aparra! Defensa Áparra! Aparra! 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 O momento de recuperar o número 90 partindo dos tectos. A parar de pensar! A parar de pensar! A parar de pensar! O que é a zona que nos regalaram! A gente se desmantelou! 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 En estos momentos, los oficiales nos indican que ha terminado! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Vem lá! 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 A parte de contato sobre Reyes, jogando o balão, mas a primeira opção do defensivo foi impactar a Reyes. Reis! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Passe! 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 Umino! Passe! Passe! Umino! Aplausos BoA! 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 Beria BoA! BoA! BoB! BoA! Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E esperaremos o que expliquem. E aí está a base da administração dos oficiales, os españoles e os juros. A CIDADE NO BRASIL 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 A CUERNARA alternative A CUERNAVACA A parishionada número 25 ONTAN즈 Gómez A la Mama de Cuernavaca A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL